Este acidente foi registrado por volta das 23h25min desta sexta-feira em Pato Branco. A colisão envolveu uma motocicleta CB300 e um gol. Foi entre as ruas Miguel Parzianello com Eduardo Pedroso no bairro Jardim Floresta. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a caroneira da moto. Ela sofreu ferimentos leves. Foi encaminhada à UPA. Não houve outros feridos neste acidente.